Então vamos pro rostinho, a gente vai fazer um narizinho, um pedacinho de EVA aqui, deixa eu soltei aqui um pedacinho, a gente vai fazer um círculo, meio que achatadozinho, fez o círculozinho, agora a gente vai recortar, recortou, a gente vai esquentar, vai dar uma aquecida nele, depois de aquecido a gente vem e dá uma boleada, só a fundo, tá? Vou no molde eu vou passar pra vocês o tamanho ideal pra bolinha, ela vai ficar assim, tá? Bem boleada, a gente vai pôr bem aqui no meinho da, do rostinho dele, tá? Do nosso Harry. Então, pra colar, a gente vem com a cola instantânea, passa só na bordinha, cuidado pra não pegar nos dedos e a gente vai mirar bem aqui no meio. aqui bem no meio. Então, deixa eu só, aqui no meio, essa é só mais um pinguinho de cola aqui, que soltou. Pouca cola tá meninas, porque tudo aqui nesse nariz fica gritante. Não é pra apertar, é só pra colar a pontinha do nariz, pra ele ficar bem rechonchudinho mesmo, tá? Prontinho. Assim. Mica, como é que você faz pra fazer o olho sem carbono? Porque carbono não mancha, certo? Esse lápis aqui, que eu tô usando, é o lápis 2B, tá? Então, eu risco bem forte aqui no olho, passo ele em volta de todo o olho, eu vou deixar o desenho do olho também no molde. Aí, venho aqui no boneco e vou posicionar aqui, ó. Aqui. Posiciono bem no meio o olho. Aqui. Pronto. E daqui, eu vou riscar. Riscar bem nas linhas pra pegar todo o contorno do olho. A mesma coisa do outro lado. Feito isso, a gente vai tirar o papel e o olho já está marcado. Deixa eu só tirar aqui a luz pra vocês verem, não sei se tá bom. Mas aí vocês vão ver que tá marcadinho, ó. Acho que dá pra ver mais ou menos. Deixa eu achar aqui uma posição. Pronto. Aí, ó. Tá vendo que fica a sombrinha marcada do olho? E aqui é só a gente pintar de branco dentro. Preencher, pra poder começar a fazer o desenho do olho. Vou usar um pincel chato pra fazer a parte de preenchimento. pincelzinho chato. Tinta acrílica branca. E a gente vai só preencher. Perdão. Antes de preencher, eu gosto de dar uma sombreada. Eu já ia preencher sem sombrear. Primeiro a gente sombreia... em volta do olho. E depois... é que a gente... preenche com branco. Tá? Essa tinta é uma tinta caramelo. Eu usei caramelo. A gente vermelha só a pontinha do pincel chanfrado. Tá? Número 8 também. E a gente vai passar aqui, ó. em volta... em volta... de todo o olhinho. Tá fazendo o desenho em volta. Não precisa ser grosso. Se você ainda quiser... antes de passar no rostinho, você pode testar pra ver... mais ou menos a largura... que vai ficar, ó. E vem... fazendo todo o contorno... do olhinho, tá? Vocês vão ter que ter paciência... porque... é um trabalhozinho de paciência mesmo. Tá? Se achar que ficou grosso... ou que ficou escuro, vai lá... molhe o pincel só na água... pra poder dar uma afinada na linha. Não precisa ter medo de fazer isso daqui. Tá? Eu tô fazendo com a tinta caramelo... mas aí vocês podem fazer... com a tinta mais clara... ou mais escuro... marronzinho mais claro. Tá? Molhe o pincel... tira o excesso da água... Vai lá na tinta... mela só a pontinha, meninas, ó. Tá meio desfocado... mas é só a pontinha mesmo do pincel. a menor pontinha... tá só a pontinha dele melada. Tá? Pronto. E a gente dá uma assombradinha aqui... no narizinho dele... em volta. aqui em volta... do nariz... pra dar um... uma sombra... também aqui no narizinho dele, tá? Feito isso... tá todo contornadozinho... como eu já falei... achou claro... mela de novo... achou escuro... vai lá e tira o excesso. Tá? Feito isso... em todo o rostinho... a gente vai preencher agora... com a tinta branca... esperem secar um pouco, tá? a gente vai preencher... a gente vai preencher todo o espacinho... e... não vou passar o rápido o vídeo... porque... vocês têm que ver... que tem que ser feito... bem... devagarzinho... Mica, eu tremo. Prenda a respiração, amiga. Você prendeu a respiração, você consegue pintar qualquer coisa. Você não treme. Principalmente para fazer o contorno. Tá com o pincel line. Que vocês vão precisar do pincel line. Para fazer o contorno. Mica, não tem o pincel line. Sabe esses kits de unha? De pincel de unha? Pronto, nesses kits vem o pincel bem fininho, parecido com o line. E é mais barato. Assim, bem mais barato. Do que o line. Pronto, pintei de branco. Agora tem que esperar secar, tá meninas? Vou dar uma desligadinha, quando secar eu vou. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal e deixem um like ali em baixo. Obrigado. Obrigado.